Enquanto nós estamos preocupados com uma terceira guerra mundial, uma catástrofe nuclear, o garoto espertinho e o doctor estão tecendo diversos comentários muito relevantes. Eu coloquei o vídeo aqui hoje de manhã no canal. Peço desculpas por isso, mas eu tinha que responder. Se você está muito preocupado com a Coreia do Norte, você deve olhar para as patetices que o Obama fez durante o governo dele. Ele adotou uma coisa chamada paciência estratégica, que significa não fazer porra nenhuma enquanto eles começam a proliferar cada vez mais o arsenal militar deles. Paciência estratégica. Assim como ele também criou o ISIS, deixando um vácuo de poder no Oriente Médio ao retirar às pressas as tropas americanas do Iraque. Basta você ver que o ISIS tem, o poder deles, a maioria dos equipamentos lá são todos americanos. Você fala assim, americanos, russos, chineses e tal. Então, o Obama realmente foi um desastre criminoso em todas as relações internacionais que ele teve ali. Eu vou deixar diversos artigos a respeito disso aqui na descrição para você ver o quão patético, o quão criminoso foi o governo Obama. Tá bom? Falar a respeito da bomba de hidrogênio, eu não vou falar a respeito disso. O canal Hoje no Mundo Militar tem um excelente vídeo a respeito da bomba de hidrogênio e a respeito desses detalhes específicos. O que eu vou falar aqui é como é que a inteligência americana deixou a situação chegar nesta merda que nós estamos enxergando aqui. Como é que conseguiu uma porra dessa? Você não acha muito estranho toda aquela marinha poderosa da Coreia do Norte, o exército poderoso, armas, aviões, submarinos, navios, tudo mais. Os caras completamente carregados lá de equipamento militar. Em um país pobre, paupérrimo, que não tem nem comida. Como isso aconteceu? Aconteceu pela frouxidão dos governos anteriores. Clinton, Bush e Obama. O Obama mais criminoso de todos eles. Enquanto a Rússia sobrecarregava a Coreia do Norte com equipamento militar e a China também faziam isso nos anos anteriores, nas décadas anteriores, os governos americanos ficavam só olhando. Nesses seis meses, o Trump resolveu fazer alguma coisa. E o que você vê? Você vê a China reagindo de algum jeito. Ele fala, não, nós precisamos fazer algo sim. Não, tem que fazer alguma coisa. Quando a própria China, sacana, filha da puta que é, ajudou a armar aquela marmota, filha da puta com o cu afofado lá. Que pode trazer para o mundo milhares e milhares de mortes. Então, é a primeira vez que você vê a China se engajando em alguma coisa. Porque quando o Obama fala, não, nós temos que fazer uma sanção na Coreia do Norte. O que os norte-coreanos faziam? Riam da cara do Obama. Cagavam e andavam. A China nem falava porra nenhuma. Foda-se. É, tem que fazer a sanção. É, vamos fazer a sanção. Enquanto isso, mandando tanque militar, mandando ogiva, mandando uma porrada de coisas para a Coreia do Norte. Como é que você acha que um país paupérrimo desses teria condição de construir um arsenal nuclear como esse? Basta você ver lá o The Propaganda Game, que é um documentário que tem na Netflix, inclusive. Tem lá um parque de diversões maravilhoso. Coisa de primeiro mundo. Qual é uma Disney lá? O cara pergunta, de onde é que veio esse negócio? Claro que foi a China. Claro que foi a China. Agora, a pergunta é o seguinte. Os Estados Unidos, ele tem sinal verde para atacar agora? Porque a ameaça já foi feita. O míssil passou por cima do Japão. E a China falou, não, nós não vamos tolerar mais nenhum teste nuclear. A China é sonsa. Os caras são sonsa, são sem vergonha. Tá lá, o cara fez mais um teste nuclear agora com uma bomba de hidrogênio. Fez um terremoto absurdo sentido lá do Japão. E agora? Falou que não ia tolerar mais. Não, no próximo tem sinal verde. Não vamos mais proteger. A situação, ela é tão séria, cara. Ela é tão séria que é o seguinte, olha só. Se os Estados Unidos demorarem para atacar, veja só aqui nesse vídeo. Se eles demorarem para atacar, da Coreia do Norte, os mísseis podem chegar facilmente aos Estados Unidos. Nova Iorque, Chicago, Washington, Los Angeles, Anchorage, Guam. Então vejam só. Isso daqui é se esperar seis meses. Você acha que você vai esperar seis meses com um maluco que pode sequestrar o seu país de uma hora para outra? Nos Estados Unidos está todo mundo perguntando como é que a porra do Obama deixou isso acontecer. Como é que a merda do Obama deixou isso acontecer? Vejam só. Então assim, os caras estão completamente desesperados. Eu vou deixar um link na descrição onde o serviço de inteligência do Obama sabia dessas ogivas nucleares. O que ele fez? Porra nenhuma. uma paciência estratégica enquanto a China sobrecarrega a Coreia do Norte com todo tipo de armamento que você pode imaginar. A situação é realmente seríssima. Os Estados Unidos tem seis meses a um ano no máximo para dar essa resposta. A resposta tem que vir de algum jeito. Isso não pode ficar assim. O pessoal aqui também pediu para eu comentar a respeito de estuprador no ônibus. Um idiota comentando aqui você está fugindo desse assunto. Fugindo do assunto o quê? Filho da puta do caralho. Não posso passar um final de semana fazendo vídeos a respeito de música e tal que eu tenho que falar de um filho da puta lá que já culou acho que no pescoço da mulher. Eu quero que esse cara se foda. Eu quero que afofem o rabo dele na cadeia para você ver como a sociedade é machista. Vê se preso tolera um vagabundo deles. Vou afofar o cu dele na cadeia com certeza. E eu queria um castigo ainda maior para um porra desse. Eu tinha que amarrar esta porra em uma cadeira. Amarrar esta merda em uma cadeira. E deixar ele assistindo vídeo do Felipe Neto durante 24 horas por dia. Para ele aprender a não ser um canalha sem vergonha. Filho da puta. Estuprador de merda. Agora o negócio é muito mais sério, cara. É aqui uma crise nuclear, tá bom? É tão sério que é o seguinte. Já falei diversas vezes. Você não pode fazer uma ameaça vazia. Nas relações internacionais você não pode fazer uma ameaça vazia. Isso é muito sério. Então as opções militares estão em cima da mesa. E eu vou colocar aqui um trecho rápido de uma matéria feita pelos tradutores da direita a respeito das relações internacionais. Quando você dá a sua palavra de que vai fazer alguma coisa, que vai agir a respeito de alguma coisa. E a Coreia do Norte agora violou todas as regulações internacionais. Quando você dá a sua palavra de que você tem que agir, você vai agir. Então, meu amigo, agora é Deus nos acuda mesmo. A frase que você é apenas as bom as suas palavras é importante em muitas áreas de vida. É também importante em foreign policy. Em qualquer situação, líderes de que eles precisam claramente comunicar o que eles vão e não estão for. Strongly spoken words podem replace a need for action, mas apenas quando eles são backed-up por a will e a capacidade de usar força. E apenas quando nós temos a consistent track record de fazer o que nós dizemos que nós vamos fazer. Em outras palavras, nós não devemos fazer uma ameaça vazia vazia. Hitler faced empty threats from Europe about remilitarizing Germany and reoccupying the Rhineland, leading him to believe he could conquer Europe without resistance. Following the Gulf War, Saddam Hussein faced numerous sanctions from the United Nations, and yet he continued to terrorize his people and destabilize the Middle East. In 2012, Bashar al-Assad crossed an explicit red line against the use of chemical weapons. The red line was never backed up with action, so his brutal civil war continues to tear Syria apart. The consequences of making empty threats are very real. They teach our enemies that they can get away with violence and aggression against us or others whom we wish to protect. And they cause our allies to turn elsewhere for leadership, destroying the trust that takes years to develop. In foreign policy, we must always mean what we say to friends and foes alike. to find out. To be continued... To be continued... To be continued... Obrigado.